Oi gente, no Encena de hoje a gente vai falar sobre a semana do teatro e do circo que acontece no Dragão do Mar. Quem vai dar mais informações pra gente é a Samara Garcia, coordenadora de produção e o ator Rogério Mesquita. Fique com a gente que o Encena já está no ar. Quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer as minhas memórias. E são somente elas que me apontam o caminho. Não esquecer o passado me move pra continuar vivendo e acreditando no futuro. Tudo bem, gente? Tudo bem. Sejam bem-vindos ao Encena. Obrigada. Então a gente vai falar de coisa boa porque teatro e circo é muito bacana, muito legal. Samara, o que foi que vocês prepararam aí durante essa semana? Então, a gente apresenta nessa semana o ciclo programático Semana do Teatro e do Circo, celebrando a efeméride do dia 27 de março, que comemoramos o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo. E a gente preparou um pequeno recorte aí da produção das artes cênicas na cidade, no estado. A gente tem um dos grupos que vem participar da nossa programação, que vem de Kixeré. Então posso falar que é um pequeno recorte aí da cidade e do estado. Com muito prazer que a gente traz para a nossa programação o Cangaias Coletivo Teatral, o grupo Expressões Humanas, a Cia Laguz de Circo, a Trupe Motim de Teatro e o Mágico Goldini. Então, a nossa programação é também presencial, trazendo esses grupos para a cena, para o Teatro do Dragão do Mar, mas também é virtual e também tem um lugar para o pensamento e para a reflexão, com o webinário Escritas Dramatúrgicas nas Artes da Cena, que vai acontecer entre os dias 22 e 24 no YouTube do Dragão do Mar. Esse webinário vai contar com a presença de artistas e pesquisadores como Marcos Barbosa, Fran Teixeira, Honório Félix, Maria Carolina e de Ocelio Barbosa, com mediação minha e de Loreta Diallo. Então vai ter uma programação presencial, mas também virtual. Então, para todos os públicos, quem pode ir presencialmente, quem só pode ir de maneira virtual, o bom do virtual é que você pode assistir de qualquer lugar, do Estado, do Brasil, de fora do Brasil, dá para chegar a essa programação. Sim, tem uma amplitude de alcance maior e também é bacana porque fica lá, assim como conhecimento que pode ser disseminado. Então, o Rogério vai participar com o espetáculo O Ano Que Não Acabou. Exatamente. Rogério, e como é esse espetáculo? Esse espetáculo é uma adaptação do texto Os Cactos, de Muna Nogueira, que fala sobre o golpe de 64, né? É como se aquele golpe ainda estivesse reverberando nos dias de hoje. Conta a história de uma mãe que teve o filho desaparecido político e ela manteve o quarto do filho tal qual estava desde o dia que ele sumiu. Então, o espetáculo tenta contar que trajetória é esse desse rapaz, que é o preso, um desaparecido político, também resgata a memória dos desaparecidos políticos do Nordeste. Então, o espetáculo está no repertório do grupo há mais de sete anos, né? Então, o espetáculo que ainda hoje ele se mantém cada vez mais atual. Não à toa estamos ainda apresentando cada vez mais. E quem é que faz parte do elenco, juntou aí com você? Então, o espetáculo do grupo Expressões Humanas é um grupo que tem 32 anos aqui em Fortaleza, com direção da Iria Aquino. Então, eu estou no elenco com o Magno Carvalho, a Marina Brito e a Catiana Monteiro. Quatro atores de cena. Então, já se apresentaram em vários locais, tem sete anos. E o que é que você pode fazer um balanço? Porque as pessoas dão um feedback desse espetáculo aí durante todo esse tempo. Infelizmente, esse espetáculo, quando ele estreou, ele era meio que um... Ele resgatava uma história, a história do Brasil. Hoje, infelizmente, ele tem se tornado meio que atual. Porque a gente colocou no espetáculo falas de alguns políticos que cabem na boca do torturador, por exemplo. Então, é um espetáculo que ele meio que chama a atenção para que a gente não esqueça esse momento histórico do Brasil, que houve sim um golpe, houve sim uma ditadura, uma perseguição, um período de censura muito forte, uma perseguição, várias pessoas desapareceram. Então, essa memória que é muitas vezes distorcida ou negada, é importante que ela seja o tempo todo reforçada, que aconteceu no nosso país, porque faz parte da nossa trajetória, enquanto uma democracia jovem nesse continente latino-americano, tão cheio de conflitos. E vocês retratam aí no espetáculo uma mãe que sofre, sempre aguardando o filho, que não chegou. Que não chegou. E é baseado no fato real, segundo o autor, né? Mais grave. Muito mais grave. E quantas mães, quantas famílias estão ainda à espera de alguma notícia, de algum desaparecido, né? Haja vista o sucesso que fez o filme do Almodóvar, que trata disso, né? Dessa questão da Espanha também tão forte, a questão da perseguição política. Até hoje os parentes esperam notícias de onde estão enterrados os restos mortais dos parentes que foram subidos, sequestrados. Então, infelizmente, é uma história que a gente não pode esquecer para que não se repita, né? Para que não aconteça de novo. Então, é um espetáculo que eu tenho muito orgulho, inclusive, de estar em cena fazendo o Torturador. Mas, enfim... Mas eu acho que é importante, sim, esse espetáculo estar em cena em momentos tão complicados como esse. E qual é o dia e o horário da apresentação? É dia 24 de março. 24, quinta-feira, às 19 horas. Lá no Teatro Pegando Mar. Então, fica aí a dica para quem gosta de história e que não pode esquecer da história, né? Para poder lembrar sempre desse período nebuloso. Por mais que queiram negar, foi um período bem nebuloso da nossa história. Então, Samara, sobre a programação. Então, ela encerra... Começa que dia e termina, Cláudia? Começa dia 22, na terça-feira, com essa programação virtual, o Webinário Escritas Dramatúrgicas nas Artes da Cena. E, a partir do dia 24... No dia 23, desculpa, na quarta-feira, a gente começa com a programação presencial no teatro, com o coletivo Cangaias, o espetáculo Fantástico Circo do Artista da Fome. Eu queria fazer um adendo, porque, quando eu estava citando os nomes dos grupos que vão participar do ciclo, eu não citei a Cia Prisma, que vai estar lá também presente no dia 25, a sexta-feira, com o espetáculo Desamordaçar. Então, do dia 23, terça-feira, até o dia 27, a gente tem uma programação presencial no Teatro Dragão do Mar, sempre às 19 horas, né? Uma programação gratuita, acessível em libras, e as pessoas podem retirar os seus ingressos pela plataforma do Simpla Bileto, na página do Dragão do Mar, sempre às 3 horas da tarde do dia anterior à apresentação. Então, reforce aí o convite para que as pessoas possam participar, prestigiar os espetáculos. Sim, eu gostaria de convidar a todos, a todas, a todes, a garantirem o seu ingresso na plataforma Simpla Bileto, na página do Dragão do Mar, e não esquecerem também, né? A programação é gratuita, mas não esqueçam de levar o seu comprovante vacinal, o concíclo vacinal completo, um documento de identidade, e o uso da máscara. Então, quero convidar a todos, a todas, para estarem juntos conosco, prestigiando a cena do Circo do Teatro de Fortaleza, conosco no Teatro do Dragão do Mar. Então, é isso, ficou aí o convite. Então, gente, aproveitar esses espetáculos que são gratuitos. Gente, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. É a fé, é a fé, somente a fé, a fé que abre todos os caminhos. Precisamos nos entender, falar a mesma língua, Alma Babel, em cada porão. Se todos vivessem sob o amor de Jesus, nós viveríamos um mundo de irmãos. Eu estou com sede. Eu quero água. Você não falou nada, mas nós temos todos os nomes. Ouviu, Pedro Alvarez?